O fato que vamos contar pode estar se passando dentro da sua casa. Dor, revolta, sentimento de perca, enfim, podemos relatar, falar que os jovens estão saindo de casa, seja jovens, adolescentes, crianças desaparecendo. Aqui em Paranaguá não é diferente. Viemos conversar com esta mãe, que é a Dona Mari. Para sabermos, Dona Mari também, a senhora está com uma filha desaparecida há quase uma semana, a Giane. Dona Mari, gostaria que a senhora falasse, teve um motivo para a Giane deixar a casa? Não, ela era muito bem tratada na minha casa. Por eu, por meu filho, pela Nora, por todos nós. Tratava muito bem o amor que eu tinha por ela, meu Deus. Então, fazia tudo. Os próprios vizinhos podem, se você quiser falar com alguém, eles vão testemunhar do que eu fazia com ela. Dona Mari, como que era a vida da Giane dentro de casa? Você era uma menina que fazia as tarefas em casa, ia para a escola? Como que era o dia a dia da Giane? Sim, as tarefas ela fazia dentro de casa. Só que para a escola, agora, ultimamente, ela estava meio... Não estava mais frequentando a aula, a gente também não sabia onde ela ficava, ela chegava no horário que estava lá na escola. Mas quando a gente foi descobrir, já fazia um tempinho já. Daí ela acabou reprovando, né? Dona Mari, a senhora sentiu aí alguns sentimentos que ela deveria ter, algumas atitudes que ela estava tomando diferente com a senhora e com o seu filho, com o irmão dela? Sim. Ultimamente, ela estava bem, assim, diferente. Ela chegava a não querer obedecer a gente, falava palavras que nunca, acho que eu ouvia ela falar. Estava bem mudada, ultimamente, agora. Ela estava andando em má companhia, Dona Mari? Sim, com certeza. Estava. E é quanto a isso aí que a gente combatia. Que a gente não foi criado numa... Na família da gente, nunca teve alguém assim, sabe? Então a gente fica sentido, né? Ela fazia isso, ela sendo uma moça, uma menina, uma criança, né? Porque para mim ela é uma criança. Quantos anos ela estava? 15 anos ela está. É uma adolescente. Adolescente, é. Eu digo criança que para nós, para a mãe, é criança ainda, né? A senhora lembra qual é o jeito que ela saiu de casa? Qual a roupa que ela vestia? Ela saiu com uma bermudinha, com umas, assim, tipo, umas lantijolas, brilhosas, assim, sabe? Que ela sempre usava. Aquela bermuda ela sempre usava. Ela ganhando uma amiguinha dela, então ela gostava muito, né? E a brusinha era uma brusa degotadinha, branca. Mas depois que ela saiu de casa, ela manteve contato com a senhora, com o seu filho, com o seu ex-marido? Com o meu ex-marido, sim. O que ela falou para ele? Ela falou que ela estava numa casa de uma pessoa. Onde não sabe? Não, o lugar ela não falou. Ele também não... Inclusive, ele insistiu para ela falar, né? Que ele está muito abatido, está doente. Não consegue nem almoçar e nem dormir. Comer nada por causa dela. Quer dizer, é um pai e uma mãe que faziam tudo pela filha? Tudo, sim, tudo. O pai dela, ela ficou na praia com ele, quase um mês ela ficou lá, sabe? Ela vinha, voltava e tudo que ela pedia lá, ele fazia por ela. Enquanto isso, não posso falar nada. Que ele também, foi um bom pai para ela. Ana Maria, ela já tinha algum companheiro, algum namoradinho de escola, algo assim? A senhora já desconfiou de alguma coisa? Sim, assim, namorado não. Só achava que tinha, mas não era namorado. É pessoas que andavam com ela, assim, né? Que, inclusive, ela contou, sabe? Eu sabia de umas coisas, assim, que foi por isso que a gente começou a combater. Contra isso aí, porque a gente não aceitava. Mas, e daí, aconteceu isso daí. A gente não sabe também, né? Ana Maria, ela teve alguns amigos andando em má companhia, como a senhora falou. Ela, dá para dizer que ela usava algum tipo de droga? Tinha sintomas ou não? Ela, ultimamente, ela andava com dores de cabeça, enjoo. Mas, assim, a gente não percebia, né? Muito assim, né? Dava a perceber se era isso daí também, né? Mas, mesmo assim, dona Maria, se ela tivesse com dor de cabeça, algo que pudesse até mesmo ser uma gravidez, ou andasse nas drogas, dá para dizer que ela tem uma mãe e um pai que serão companheiros dela, juntos, lutando por essa causa? Sim, com certeza. Nunca a gente abandonaria ela. Nunca. Eu e o pai, sempre, a gente sempre tratou ela bem, não ia. É por isso que a gente ia desprezar ela, né? Enquanto isso, não. Dona Maria, a senhora tem ela e mais um rapaz, né? Mais um filho. O que a Jane significa para a senhora? Ah, ela, para mim, depois de Deus, ela, são os meus filhos, né? Primeiramente é Deus, né? Mas ela é a minha companheira. Era tudo. A gente saía junto, a gente, sabe? Dormia junto. Então, quer dizer, estou sentindo falta também, né? Pode dizer que a senhora ficou um pouco sozinha, está com o coração arrebentado. Ai, está demais. Eu não consigo. Quem olha assim, para mim, pensa, não, ela não está nem aí, mas não é isso daí. O que está dentro de mim, só Deus sabe o que eu estou passando. Olha, eu não sei, daqui para frente, eu não sei, mas Deus vai me confortar, tenho certeza. Se a senhora pudesse falar com ela agora, com a sua filha, olhando para lá, o que a senhora falaria para ela nesse momento? Ela falaria, minha filha, volte, que eu estou com muitas saudades de você. Todos nós estamos, teu pai, então, está sofrendo lá, minha filha, volte, porque eu amo você, você sabe disso, porque eu sempre falei. Nunca desprezei você. Você sabe, muito bem. Volte, pelo amor de Deus, eu te peço, não deixe nós estar sofrendo. Ou pelo menos, Dona Mária, uma ligação que venha, né? Para dizer se está bem, o que está acontecendo. Sim, ela que ligue para o meu celular, meu filho tem o celular dele. Eu não sei se ela lembra o número que ela está sem celular, mas que ela se comunique, pelo menos, com o pai dela. Já vai ser uma coisa muito boa que ela vai fazer. Ela vai deixar a gente muito tranquilo. Dá para dizer para ela, para a Jane agora, como está a situação do pai dela? O pai dela está doente. Fala a verdade, a aparência dele é de doente. Não dorme, não come. Está muito triste. Ele está, meu Deus, só Deus sabe como está por dentro dele também. Então, eu quero que ela volte. A senhora chegou a fazer um boletim de ocorrência? Sim, já está tudo feito, já. Ele já foi lá, já fez. O meu filho foi junto, correu junto também. O meu filho também está preocupado. Então, é isso aí que eu tenho para dizer para ela. Dona Mária, se ela estiver com alguém que esteja segurando ela, o que você não falaria para essa pessoa também? Ah, eu falaria que deixe ela vir para casa. Porque o sofrimento é demais. Nós estamos sofrendo muito por ela. Então, que deixe ela vir. Porque, olha, essa pessoa vai, Deus vai recompensar ela também. Ela vai ter a recompensa se ela fizer isso. Fica essa angústia, Dona Mária, saber ou não saber qual é a situação, se ela possa estar viva, se ela possa estar morta. Fica essa angústia no coração da senhora? Com certeza, né? A gente não sabe onde está. Então, é por isso que sempre a gente tem aquela, fica apreensivo, né? Sem saber onde ela está, né? Pelo menos ela se comunicando, a gente vai ficar mais tranquilo um pouco também, né? Seria um presente ela voltando para casa? Sim, pelo menos para o pai dela que ontem fez aniversário, se você quer saber. Ele fez aniversário ontem. Então, vai ser um presente para ele, né? Ele vai, meu Deus, vai ficar muito alegre e feliz. Bom, essa é a situação de uma mãe desesperada. Então, a Giane, se estiver nos assistindo nesse momento, semblante da mãe chorando, o pai está debilitado com toda essa situação, já são sete dias fora de casa, a família não sabe qual a atual situação da Giane, aonde que ela está. Temos um número que vai aparecer no rodapé da sua TV. Quem puder se comunicar, saber do paradeiro da Giane, pode ligar nesses telefones que estão aparecendo no seu vídeo. A dona Mari, o seu ex-marido, o irmão, enfim, toda a família vai agradecer. Então, fica esse recado para a Giane. Volte, tua mãe espera, o teu pai espera de braços abertos, dentro da sua casa, onde você nunca deveria ter saído. Caiçara, de Paranaguá, para a TV Litoral Paraná. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.